E essas vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Meus parceiros, muita gente me pergunta Ô, parça, aí, como é que cê faz pra deixar os dentes branquinhos assim, desse jeito? Ô, parça, seus dentes é branquinho, né, vilão? Cê é louco, branquinho, parça? Como é que cê faz? Ô, parça, quantas vezes por dia cê escova os dentes? O bagulho é branquinho, que pasta de dente cê usa? Cê é louco, ó, a Colgate aí, ó, sorriso, oral B, tá perdendo uma publicidade da hora aqui, ó Ia ganhar um dinheiro, imagina, eu falo assim Ô, meus dentes é assim porque eu uso tal pasta de dente Cê é louco, todo mundo ia comprar Só que, família, esses aqui não são os meus dentes verdadeiros Isso aqui, na verdade, é uma dentadura Imagina, eu tiro a dentadura Tecnicamente, é uma dentadura, sim Tecnicamente, eu tenho dente de plástico Na verdade, esses aqui são lentes de resina Que são bem parecidos com as lentes de porcelana Só que com um preço muito mais barato Pra colocar uma dessas aqui Hoje em dia, cê já acha aí por 2 mil real, 3 mil real Até mais barato, às vezes Claro que os mais baratos não vai ter aquela qualidade tão top, né? Eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre minha lente, né? Sobre onde eu fiz, como que foi o procedimento e tudo mais Mas vou explicar brevemente pra vocês como que é Basicamente, isso aqui, parça É tudo de resina, tá ligado? E fica por cima dos meus dentes Só que meus dentes aqui por baixo, tá tudo normal Tudo suave Não tive que fazer desgaste nem nada disso Então tá tudo inteirinho Se eu tirar minhas lentes aqui, vai tá tudo normal Só que vai tá feio, porque eu nasci feio Aí eu coloquei os dentes brancos pra dar uma amenizada na feiura Mas vai tá tudo normal do jeito que eu vim ao mundo E a diferença dessas lentes aqui, pras lentes de porcelana É que a de porcelana, cê tem que desgastar os dentes geralmente E é muito mais caro É papo de tipo, 20 mil real, tá ligado? Pra você fazer a boca toda E poucas pessoas tem dinheiro pra pagar um Astra Pra pagar um Celta Nos dentes, né, parça? Então popularizou bastante essas lentes aqui de resina Que são muito mais barato E fica mais ou menos a mesma coisa Além de cê não ter que desgastar os dentes, né? Só que apesar de eu não ter os dentes naturais mais Quer dizer, eu tenho os dentes naturais Só que tá por baixo daqui da parada, né? Apesar de eu não tá no meu lugar de fala Pra falar como deixar os dentes brancos Porque meus dentes são artificiais Mas antes eu tinha os dentes naturais E eu cuidava deles pra eles ficarem branquinhos Porque apesar de ser feio, torto Um por cima do outro Eu falava, não, pelo menos tem que deixar ele um pouquinho branquinho, né? Pra não ficar totalmente feio E eu fazia alguns procedimentos ali Alguns bagulhizinhos ali Pra tá deixando ele mais branquinho, mais bonitinho Além de cuidar da saúde bucal, não é verdade? Porque fica banguela Fica com a boca fedendo Fica cheio de cárie Fica cheio de tártaro Zoado É feio, é triste É triste E eu vou tá ensinando vocês nesse vídeo Como que faz pra tá deixando seus dentes mais brancos Obviamente não vai ficar branco que nem os meus Até porque os meus são de plástico Se o dente for mais amareladinho Vai ficar mais, menos amareladinho E se for pouco amarelado Vai ficar mais puxado pro branco Quase, quase uma lente, tá ligado? Mas antes da gente ir pro vídeo, família Vai deixando aquele like no vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito Me segue no meu Insta Que é esse que tá aparecendo na tela aí Você me seguindo por lá Você vai ficar mais próximo de mim Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais Então tá ligado, segue eu E vem me acompanhar nesse vídeo, família Vem comigo Mano, não adianta você fazer uns processos de clareamento Se você não cuida do dente direito Então a primeira coisa que você tem que fazer Você precisa os dentes ficar brancos É cuidar dos dentes direito Escova esse bagulho aí Mano, você precisa escovar esses dentes Você precisa Eu tô sentindo o cheiro daqui, mano Escova esses dentes Fecha essa boca Se liga, rapaz Você não precisa escovar 200 vezes por dia Mas você tem que escovar Quando você acordar Depois você tomar o café da manhã Depois que você almoçar Se de tarde você comer um bagulho Escova de novo Ah, tomou um café Vai escovar os dentes Ah, jantei Escova os dentes de novo Ah, agora eu vou dormir Escova os dentes de novo Escova Escova esses dentes Até os dentes ficarem fracos De tanto que você escova Aí você fala Tá, mas pra que eu vou escovar tanto os dentes? Oxe Eu, parça Mesmo com os dentes tortos Os dentes estranhos Eu escovava, escovava, escovava Por quê? Porque eu falava Primeiro E eu não quero ficar com a boca fedendo Chegar perto das pessoas E as pessoas falarem assim Ai, credo E porque você escovando depois de comer Você vai tá tirando todos os resíduos Que ficam de comida Você vai tá deixando seus dentes limpinhos E você vai tá evitando as placas bacterianas Que fazem o dente ficar amarelado Vai tá evitando tártaro, cáris Todas essas coisas aí E principalmente tipo assim Ah, comer arroz com feijão O bagulho já vai ficar meio que uma Tá ligado? Uma camada de sujeira Escovou? Já limpou? Já era, tá jóia Já vai tá mais limpinho, tá ligado? Não deixa juntar resíduos de comida na sua boca Parceiro Porque o bagulho vai aprodescer E vai ficar fedendo Vai ficar amarelo Vai ficar zoado, filho Vai ficar zoado Então já sabe Escova os dentes depois de comer Toda vez que você comer alguma coisa Escova os dentes Além de escovar os dentes Parceiro Você tem que passar fio dental Eu tenho certeza que você não passa fio dental Você tem mó cara de que não passa fio dental Você tem cara de que usa fio dental Por quê? Porque dá preguiça Porque você tem que ficar passando Aí dói Aí não sei o que E não passa Mas tem que passar, parça Se tiver com algum problema Tá doendo Vai no dentista Porque você tá com problema Tem que passar o fio dental suave Tirar todos os restos de comida que tiver Aí sim vai tá 100% limpo Aí sim Escovou os dentes Passou o fio dental, fiote 100% limpo Você pode tá feio Mas você tá limpo Os dentes pode tá torto E amarelo Mas tá limpo E você tendo essa mania aí De sempre escovar E sempre passar fio dental Dificilmente vai amarelar de novo Depois que você fizer os procedimentos Que eu vou falar Pode pá Pelo menos vai demorar mais Pra ficar amarelo de novo Entendeu? E além de escovar os dentes Passar fio dental, parça Você tem que evitar Tipo açaí, café Nescau Refrigerante escuro Tudo essas paradas Que tem corante forte Tá ligado? Ou você evita Ou quando você comer Já escova os dentes Tipo ah, toma um café Escova os dentes Ah, mas eu só tomei o café Eu nem comi nada Escova os dentes, parça Escova Porque vai tirar o resíduo Que fica no dente, tá ligado? Tudo esses bagulho aí Vai deixar o dente mais escurecido Mais amarelado Com o tempo, entendeu? Então toma um café Escova os dentes Não adianta você fazer Uma parte de procedimento Clareamento e não sei o que E tomar três dentes de café por dia E nem escovar os dentes Que aí vai amarelar o bagulho Eu mesmo já não tomo café Não tomo nescau Nem curto muito Então pra mim é mais suave, tá ligado? Mas se você gosta dessas paradas aí Tomou, escova os dentes Pode pá Primeiro procedimento Pra você fazer nos dentes Que vai dar uma clareada É passar a parte de dentro Da casca de banana Passa A parte de dentro da casca de banana Você passa nos dentes aqui Vai ficar sujo Vai ficar horrível Você vai falar Meu Deus Que que eu tô fazendo? Mas vai na fé que vai dar certo Você passa Esfregue, esfregue, esfregue Fica uns dois minutos Com a boca fechada Enquanto ele faz o efeito, tá ligado? E depois escova os dentes E passa um fio dental Porque o bagulho vai ficar tudo nojento É um procedimento Que não é tão agressivo Aos dentes, tá ligado? Então não vai ser na primeira vez Que você passar Que você vai ver resultado Mas você passa num dia Depois na outra semana Você passa Depois na outra semana Você passa de novo E vai passando, vai passando Vai passando, vai passando Você vai começar a olhar E falar Nossa, o bagulho tá ficando mais claro mesmo É mesmo Tá ficando mais claro Dizem que é porque tem uma parada Dentro da casca da banana Que clareia os dentes Um bagulho lá Uma substância Eu não sei exatamente o que é Mas eu fiz quando eu tinha meus dentes naturais E realmente funcionou E é um procedimento que é barato, né? É só você comprar a banana Você come a banana E depois passa a casca no dente Suave Outro procedimento que eu já fiz também Nos meus dentes E realmente funcionou Na época que eu tinha meus dentes naturais Que é passar carvão ativado, parça Carvão ativado Você acha nas farmácias aí Ele é usado pra filtrar água, tá ligado? E você vai fazer o que? Comprar o carvão ativado Vai amassar ele Colocar na sua pasta E ó Escovar seus dentes, fio Tem gente que põe papel alumínio Em volta do dente Pra ficar mais, sei lá Pra fazer mais efeito Mas eu não fazia não Eu só deixava na boca mesmo E deixava lá Fazendo efeito Deixava lá a maior cota Deixava lá tipo uns 5 minutos Depois escovava os dentes normal E já era Os dentistas não curtem isso aí não Porque realmente é um pouco agressivo pros dentes Os dentes ficam um pouco porosos O que faz com que ele amarele mais fácil Um outro procedimento que também eu já fiz Pra tá clareando os dentes E realmente funcionou É o bicarbonato de sódio na pasta de dente Só você passar a pasta de dente suave Aqui na escova E jogar o bicarbonato de sódio por cima Já era, fio Só escovar O bicarbonato ele é meio que abrasivo Além de ter umas propriedades lá Sei lá do que Não sei do que da substância Que você escove e simplesmente o bagulho Dá uma clareada Incrível Tem gente que passa bicarbonato com limão Só que aí eu acho que já é meio que Agressivo demais pra sua boca Pode derreter seus dentes Então só passava o bicarbonato mesmo suave Então meus parceiros Se vocês fizerem tudo isso aí Que eu falei no vídeo Vocês vão tá com o dente um pouquinho mais branco Não vai ficar tipo branco, branco, branco Porque é dente natural, né? E o dente natural Ele tem uma tonalidade um pouco mais amarelada Mas vai tá dando uma ajuda da hora Sem se gastar muito, tá ligado? Então meus parceiros Comentem aí se vocês já fizeram Ou se vão fazer algum desses aí Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu insta Que é esse que tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo, galerinha Um beijo